Há 5 anos atrás, eu dei a Juju um quindim e a Juju não gostou, ela fez até vômito, passou até mal. Então agora eu comprei de novo, depois de tantos anos, pra ver se ela come. Então bora lá pra testar se ela come? Juju aqui, quindim aqui. Vamos, espera aí que eu parto. Eu vou te dar um pedacinho só, você vai provar. Hã? Mas eu vou me enganar da outra vez. Da outra vez não, você ficou tantos anos sem comer, Juju, só um pedacinho, prova. Prova. Mastiga, não, mastiga, normal, vai, mastiga. Mastiga. Olha a cara da pessoa. Juju, você comeu tanajura, não vai comer quindim? Mãe, eu te falei que vai ser gorda da outra vez, eu não vou comer, é horrível. Pessoal, tantos anos que eu dei ela um quindim e agora tá fazendo vômito. Falou, Juju, se comer não, Juju, pode comer seu pastel lá, Juju.